Jonatas Kep, o número 1 de Recife Onde é que eu sei o que ele gostou, né? Onde é que eu sei o que ele gostou? Onde é que eu sei o que ele gostou? Onde é que eu sei o que ele gostou? Onde é que eu sei o que ele gostou? Onde é que eu sei o que ele gostou? Onde é que ele gostou? Onde é que ele gostou? Onde é que ele gostou? Jonatas Kep, o número 1 de Recife Felipe do Pascual É o Rei Ratão É o Ninho Jardim, tá? E Boa, boy Eu sou o dono do canil, porra É o Bola, tá? Onde é que eu sei o que ele gostou? Onde é 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 que ele gostou? Se tu não tem estilo Quem me pode é o rapão Se tu não tem estilo Onde é que ele gostou? Onde é que ele gostou? Vai olhando tudo A cor da cor do canil Jonatas Kep, o número 1 de Recife Dê-me o chate Tá de boa A cor do rio A cor do rio É o Ali A bar de teletar Fiquei com a danada Ela achou que eu me apaixonei Mas quem se apegou por ela Gamou e pediu replay É por ser todo moleque Que eu vou te arrastar E a irmã Mas minha não pode se relaxar Eu já disse que sou preto Tu insiste em matar Vou te puter na minha toca Do jeitinho que tu gosta Vai ser várias chicotadas No rapão da sua cocota Bota as duas mãos pra trás Vou pintar na tua cabeça Bota na meia Todinha do mundo que se esqueça Bota as botas Bota as botas Bota as duas Bota as duas Lua pra trás Vou pisar na tua cabeça Bota na bem gostosinha Do juiz Então estou na boca já bem gostosinha do mundo que estou descrito Eu já descoço, tô preso, eu descoço, eu descoço, eu descoço Bota as duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça, vou pisar, vou pisar, vou pisar na tua cabeça Você já descoço, eu descoço, eu descoço, eu descoço, eu descoço Alícia no beat, uma ameaça foi detectada Fiquei com a danada, ela achou que eu me apaixonei Mas quem se apegou foi ela, gambo e pediu replay É por ser tudo moleque que eu vou te arrastar E a minha irmã, mas minha não pode se realizar Eu já disse que sou peito, tu insiste em lutar Vou te puter na minha toca, do jeitinho que tu gosta Pegar seu vara chicotada no rabão dessa coqueta Bota as duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça E a boca já tá bem gostosinha do mundo que estou descrito Bota as duas, 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 duas mãos pra trás Vou pisar na tua cabeça, a boca já tá bem gostosinha do mundo que estou descrito Eu já descoço, eu descoço, eu descoço, eu descaço, eu descoço, eu descoço Pisar na boca, pisar na boca, cabeça, bosta da minha sozinha Galícia no beat Uma ameaça que foi detectada Jonatas Kep, o número 1 de Recife E aí, meu mano, que era etave? E aí, meu mano, que não sabe de uma? Será que o mano reino vai concluir essa missão, mano truta? Essa missão tá mais que concluída, meu mano Ha, ha, é o ali, é a mais de talé, 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 talé Tá puto vergonha, o cabuloso é o mano truta Eu tô tipo GTA com a vida infinita Pode fazer as malícias que a missão vai ser cumprida Quadrado, bola e x, esse é o estributão E aí, tá fudo vergonha, não tô vendo espalhada Tem que ser uma botada certa, sem deixar rastro no chão A doze faz pôr, a pistola faz frio Na tua xeré que eu descarrego outra vez Só de toucanija, fazendo malícia É daqui as puta, me sou concluída A doze faz pôr, a pistola faz frio Na tua xeré que eu descarrego outra vez Monta o ponto pra missão, hoje você não me escapa Senta essa pilanta com carinha de malvaca Só toma cuidado que eu ando gatilhado Vou te machetar aqui dentro do meu barco A doze faz pôr, a pistola faz frio Na tua xeré que eu descarrego outra vez Malícia no beat Uma ameaça foi detectada A doze faz pôr, a pistola faz frio Eu tô tipo GTA com a vida infinita Pode fazer as malícia que a missão vai ser cumprida Quadrado, bola e x, esse é o estributão E a doze faz pôr, a pistola faz frio A doze faz pôr, a pistola faz frio Na tua xeré que eu descarrego outra vez Só de toucanija, fazendo malícia É daqui as puta, me sou concluída A doze faz pôr, a pistola faz frio Na tua xeré que eu descarrego outra vez Volto pra missão, hoje você não me escapa Sendo essa pilantra com a carinha de malvada Só de toucanija, fazendo malícia Só de toucanija, fazendo malícia Vou te machetar aqui dentro do meu barco A doze faz pôr, a pistola faz frio Na tua xeré que eu descarrego outra vez Malícia no beat Uma ameaça foi detectada A doze faz pôr, a pistola faz frio Jonatas Kep, o número um de Recife Dada boladão, baby Ah, 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 a puto reino É o neve, de melhor, de pior O diferencial Sabe que eu sou cachorro leito, solto no mundão Não tem coleira que segure esse meu coração Que só pensa em batalha, farra e botizão Roubando um pack no fete com a loira do mundão Essa tá fome É que tu se apaixonou na sentada da bandida Acabei com a sua vida Camara agora é caô, tô te propondo aos dias Só não se apegar na minha Que ela joga a bunda pra trocar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Ela joga a bunda pra trocar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Malícia no beat Uma ameaça foi detectada Foi que a bela senta, senta, em câmera lenta Ela senta, senta, em câmera lenta Sabe que eu sou cachorro, outro solto no montão Não tem coleira que segure esse meu coração Que só pensa em guardaia, farra e votição Roubando um black no flete com a loira do lindão Essa tá foda É que tu te apaixonou na sentada da bandida Acabei com a sua vida Amar agora é caô, tô te propondo hoje Pra não te apegar na minha Que ela joga a bunda pra tropar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta, em câmera lenta Que ela senta, senta, em câmera lenta Que ela senta, senta, em câmera lenta Joga a bunda pra tropar Daquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta, em câmera lenta Ela senta, senta, em câmera lenta Ela senta, senta, em câmera lenta A ameaça, senta, senta, em câmera lenta Jonatas Kep, o número 1 de Recife Diretamente do setor dos moleque É o Ale, a mais de Teleteleteletã É o gelado na batida Que bandida safada Brotou no setor do moleque Trocou uma ideia comigo Depois falou e não é rimontou na 150 Ela caiu na minha lábia Hoje vai ser ser perdão Eu vou foder essa danada É muito amada Peguei ela gostosinho Coloquei ela gemada Foi vários trocos na bunda Com a dedeira Teste na capa Falei que era carinho E a safada gostou Viajou na minha pegada Parece que se apaixonou Ai Teleteleto apaixonada O Teletão diz é peso Não se embeleza não Esse topo é TBT Eu mando a localização Varo, varo, solto na barra Com a dedeira Deixei mais varo, varo, solto na barra Com a dedeira Deixei mais varo, varo, solto na barra Com a dedeira Deixei marcar Foi vários trocos na bunda Com a dedeira Deixei marcar Com a dedeira O Teletão diz é peso Não se embeleza não O azul, varo, solto na barra Com a dedeira Deixei mais varo, sabendo Tu gelado Eu não disse que ia deixar A bunda dela toda marcada Que bandida safada Brotou no setor Dos moleque Trocou uma ideia comigo Depois foi ruim no Mac Voltou na 150 Ela caiu na minha lábia Hoje vai ser sem perdão Eu vou fuder essa danada É muita mata Peguei ela gostosinho Coloquei ela gemada Foi vários trocos na bunda Com a dedeira Deixei marcar Falei que era carinho E a servada Acostou Viajou na minha pegada Parece apaixonada O Teletão diz é peso Não se embeleza não Se tu quiser TBT Eu manda localização Varo, varo, solto na barra Com a dedeira Deixei mais varo, varo, solto na barra Com a dedeira Deixei mais varo, varo, solto na barra Com a dedeira Deixei mais carinho Jonatas, cap O número 1 de Recife Número 1 Número 1 É o meio Tem melhor nem pior O diferenciado Ai, minha vida Oi, minha vida Tamo aqui, nós acabamos Tem perdão, sou vagabundo Vacilão, quero voltar Você quer ou não? Responda logo Tem pouco tempo Se eu for pro morro Eu só lamento Seja fria e sincera Você é minha cidela Que homem mentiroso da miséria? Certa resposta Então eu vou Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Tem jogando e me salva nem bem gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me salva nem bem gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me salva nem bem gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Infelizmente na vida nem tudo é como a gente quer, né, meu? Se interessa quando vai passar do moço E elas não é do John Jones Não, não, não tem jeito Vou voltar, curte o baile no muro Oi minha vida, tamo aqui, nós acabamos Mas tem perdão, sou vagabundo Vacilão, quero voltar, cê quer ou não? Responda logo, tem pouco tempo Se eu for pro morro eu só lamento Seja fria e sincera, você é minha cidela Que homem mentiroso da miséria Certa resposta Não, não tem jeito Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me salva nem bem gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me salva nem bem gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me salva nem bem gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no muro E falimento na vida nem tudo é como a gente quer, né bom? Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e me salva nem bem gostoso Não, não, não tem jeito Vou voltar, curte o baile no muro Jonatas cap o número 1 de Recife Eu sou o dono do Q で porra naran, 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 neto no chat ah, ah, abitro-rio Tirou lá correndo abestendo a safra tomando buleiro querendo seu casu-cada convico em Lapuque G pra fazer o amor salvage varam suco na costela no quarto cometra o massace alta Maldita na Colombia tá maldade Nesta feira no mirante eu te vi da primeira vez Na Argoinha, também te abençoe 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu, ó show, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vá prender ter medo de mulher de marginal Vá prender ter medo, vá prender ter medo Vá prender ter medo, dindu-dindu-dindu-dindu Seja uma loucura, eu vou Onde você está? Duido, duido pra encontrar o eventozinho clandestinto Duido, duido pra encontrar o Duido, duido pra encontrar o Eventozinho clandestinto Porra, John Jones Tu nunca ouvei Desse jeito só vai ser Vem ver mais uma do John Jones Não entendi A fiel embaça Quando eu tô baratinando Tô aqui com as amigas daqui a pouco Tô chegando, ser maldade minha vida É só uma breja com os meninos Só não posso mandar foto e o Eventozinho clandestinto Eu juro que eu tô quieto elas que querem ficar comigo Hoje eu, hoje eu vou pra pista Hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o Eventozinho clandestinto Ô vagabundo, onde você está? Chapa, chapa, sou da hora De você chegar Olha, moçaga tá 1% Eu vou ter que desligar, tá? Se eu pegar, aí passa mal Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vá prender ter medo de mulher de marginal Babre, babre, babre dete-me Babre, babre dete-me Dum- 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 dum Mulher de verde, clair, willingly Onde você está? Doido, doido, pa' encontrar o eventozinho Chame Cinthin Vai, vai, melhor chegar, pô, senão vai ser nas páginas Jonatas, cap, o número um de Recife Oxê, se roubeu, só quer que o cara fale baixo, não, vai que fé Dane o chatinho, tá de boa, dó A droga tá de boa, confirma que tá na pista O dono do canal, o famoso terrorista Cê tá tuba ao lado de, deixa molhadinha Vulgo fazer estrago, tem que ficar caradinha Cê tá chiquetinha, não pode acreditar Eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome depois do logo perdido Se acha de sumiço, se acha de sumiço Vai voltar pedindo chá debaixo do nido Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Na nossa sardinha tá bom, você manda cana Se ele encaixa e não se cansa, se acha de sumiço Se ele encaixa e não se cansa, se acha de legal Se ele encaixa e não se cansa, sempre não se cansa O dono do canal do cara tá bonito Faço o meu nome depois do logo perdido Se acha de sumiço, se acha de sumiço Vai voltar pedindo chá debaixo do nido Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa A tropa tá de boa, confirma que tá na pista O dono do canil, o famoso terrorista Mas cê tá tudo ao lado que deixa molhadinha Vulgo fazer estrago, tem que ficar caradinha Você senta chiquetinha, não pode entender Eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois dou algo perdido Se achar de sumiço, se achar de sumiço Vai voltar pedindo chave pra ajudar Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Ela nossa sardinha tá vindo e se manejando Se ela encaixa e não se cansa, encaixa e não se cansa Ela nossa sardinha tá vindo e se calma Eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois dou algo perdido Se achar de sumiço, se achar de sumiço Vai voltar pedindo chave pra ajudar Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa N, 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 K no V É, mas não desacredita não, tá? Essa mulher de hoje em dia não quer mais saber de nada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Não adianta fingir que ficou apaixonada Tome empate nesse jogo, zero a zero, um e nada Então brota aqui em casa que o pai vai te dar faltada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Não adianta fingir que ficou apaixonada Tome empate nesse jogo, zero a zero, um e nada Então brota aqui em casa que o pai vai te dar faltada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Jonatas Kep o número 1 de Recife Daniel shot Daniel shot Daniel shot Daniel shot Daniel bobo Daniel bobo Daniel bobo Nem melhor ou nem pior Vou diferenciar Quer me fazer ciúme, tem esses macho feiosos Só que não tem respeito porque é o foda mais gostoso Um bicho que me esqueceu, tá de sacanagem Bota aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo, é o Dom e Neyfe Deixa, deixa, bate, apaixona Cai não se apaixona, ele aquece na cola Vem, mão se ama, vem, bateu que tá na onda Agarrando o campeão do TN, manda, manda Toma, 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 toma Fico na nossa caixão, toma, 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 toma Fico na nossa caixão, vai, bateu que tá na cola Vem, mão se ama, vem, bateu que tá na onda Agarrando o campeão do TN, manda, manda, vai Toma, 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 toma Agarrando, agarrando, agarrando o campeão do TN Toma, 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 toma Toma, 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 toma Palícia no beat Quando você copia, eu como a sua tia Uma ameaça foi detectada Quer me fazer ciúme, vezes mais chifreoso Só que não faz efeito, porque é o foda mais gostoso Bicho que me esqueceu, tá de sacanagem Bota aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo, é o Dom e Neyfe Tente, tente, bateu que tá na cola Vem, mão se ama, vem, bateu que tá na onda Agarrando o campeão do TN, manda, manda, vai Toma, 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 toma Agarrando, agarrando, agarrando o campeão do TN Palícia no beat Mas você confia Eu como a sua tia Uma ameaça foi detectada Jonatas cap o número 1 de Recife Dê telas, Deus tá brigando aqui, ó Oxi, rato, tenho nada a ver com isso É o Donato, é o Pés É o Ali, a mãe do Teletão Princesinha Ei, pô, já quero declarar em F Essas mulheres tão tudo loucas Eu tô ficando doido Vou ter que escolher hoje qual vou comer de novo As duas tão brigando, seu contato Não acredita que no final dessa porra As duas eram amigas Já botei a minha beca Hoje eu tô sem estresse Brota com a tua amiguinha Lá no setor dos moleques A pegada é de rato De perdido na funel É hoje que eu me acabo Com a buceta de mel Vou buceta de mel É assim que ele me chama Vou fazer trabalho lindo Eu e ele na tua cama A rainha das amantes Assim que eu sou conhecida Eu assino teu papel Vou bucetar sumida Corna assumida não é Se faz de demente Só transar com meu marido E já se ilude facilmente Se liga aí amante Eu vou ter que te explicar Deixa o meu gosto nessa pica Pra depois tu ir provar Se tu é brava mesmo Vem tirar essa dispação Não fica de indireta Na rede social Não do que adianta ser fiel E não mandar nessa gestão Se eu postar aquela foda Tu entrar em depressão Essas mulheres tão tudo louca Eu tô ficando doido Vou ter que escolher hoje Qual vou comer de novo As duas tão brigando Seu contato Me acredita que no final dessa pica As duas eram amantes Já botei a minha beca Hoje eu tô sem estresse Brota com a tua amiguinha Lá no setor dos moleques A pegada é de rato De perdido na funel É hoje que eu me acabo Com a buceta de mel Vou buceta de mel É assim que ele me chama Vou fazer trabalho lindo Eu e ele na tua cama A rainha das amantes Assim que eu sou conhecida Eu assino teu papel Vou bucetar sumida Vou bucetar sumida não é Se faz de demente Só transar com meu marido E já se ilude facilmente Se liga aí amante Eu vou ter que te explicar Deixa o meu gosto nessa pica Pra depois tu ir provar Se tu é brava mesmo Vem tirar satisfação Tu fica de indireta Na rede social não Do que adianta ser fiel E não mandar nessa gestão Se eu postar aquela foda Tu entrar em depressão Petir na barra O homem mau Sente o Sente o peso A gravidade Ai Se eu postar aquela foda Tu entrar em depressão Oxe, depressão Jonatas, cap e o número 1 De Recife MC Boy 1 O apelão, apelão, copia e ratão Calma, calma aí, mãezinha É o Ali A mãe de Teletrago Esse que é massa Quem perdoa é Deus Com o Teletrago É sem perdão Se brota no meu setor Tu vai descer até o chão Descendo até o chão Com baseado na mão Chicotada na perversa Tem ratão É sem perdão E aí, suas pilantras Não se embelezem não As pilantras se embelezou Com a pegada dos ratões Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração Calma, calma aí, mãezinha É o apelão na gestão E pra mulher dos alemão Por nós não tem pano não As pilantras se embelezou Com a pegada dos ratões Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração Caiu na lusa do tele Caiu na lusa do tele Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração Que rouba o teu coração Calma, calma aí, mãezinha É o apelão na gestão É o apelão na gestão Pelão, melão, melão O nós não tem pano não O nós não tem pano não Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração O nós não tem pano não O nós não tem pano não O nós não tem pano não As pilantras se embelezou Ninguém tá aguentando com ele não Apelão no beat Para Safado As pilantras se embelezou A pegada dos ratões Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração Quem, 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 quem perdoa Quem perdoa é Deus Com o teletrama é sem perdão Se brota no meu setor Tu vai descer até o chão Descendo até o chão Com base a dor na mão Chicotada na perversa Tem ratão é sem perdão E aí, suas pilantras Não se embelezam não As pilantras se embelezou Com a pegada dos ratões Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração Calma, calma aí, mãezinha É o apelão na gestão E pra mulher dos alemão O nós não tem pano não As pilantras se embelezou Com a pegada dos ratões Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração Caiu na lusa do tele Caiu na lusa do tele Caiu na lusa do tele Que rouba o teu coração Calma, calma aí, mãezinha É o apelão na gestão O nós não tem pano não Caio na lusa do tele Que rouba o teu coração O nós não tem pano não O nós não tem pano não O nós não tem pano não Ninguém tá aguentando com ele não Apelou no beat Para Essa fita A gente não tem pano não 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 Tô de balada e baiada Paramos Foi do iate Cumprei um royal solo Pra ficar de boa vontade Hoje é uma fonte das amigas Casada com a predição Gosta de acertar no alvo Só erro meu coração Fala de solteira da pista Dos casados sem perdão Elas são as do mamê Cuidado com a sua jajé Ela gosta da doideira Juntos com as amigas Focam bonde das solteiras Ela gosta da doideira Juntos com as amigas Focam bonde das solteiras Ela gosta da doideira Juntos com as amigas Focam bonde das solteiras Juntos com as amigas Ela gosta da doideira Juntos com as amigas Focam bonde das solteiras Juntos com as amigas Focam bonde das solteiras Aceleração Foi de balada em balada, paramos, foi no iate Comprei um Roya Salu pra ficar de boa vontade Hoje eu morro de dez amigas casada com a perição Gosta de acertar no alvo, só errou meu coração As solteiras da ficha e os casados sem perdão Elas são as do momento, cuidado com a tua gestão Ela gosta da doiteira Junto com as amigas, foco o bonde das solteiras Aceleração E o que ela é zoando o Jon Jones? Não tem jeito Jonatas, cap o número um de recibo Tá vendo o Tonica? Não erro a música, por isso que a galera não gosta de mim Number one Hell this Nem melhor nem pior O diferencial Sempre ando preocupado, a cara do enquadro Sou pilantra às vezes, mas também sou posturado Vários me odeiam porque eu sou o momento Vai ter que incluir a minha postura de marrento Com esse homem na tua cama, tua mulher tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, Deife, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é meu marrento 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 Deife, meu marrento Deife, meu marrento Costurado, bigode, frio Nisso apaga quase de duzentos Ai, caralho! Sempre ando preocupado, a cara do enquadro Sou pilantra as vezes, mas também sou posturado Vários me odeiam porque eu sou o momento Vai ter que encolir a minha postura de marrento Com esse homem na tua cama, tua mulher tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho, Dave, Dave, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho, esse é, esse é meu marrento Posturado, bigode fino, só paga quase duzentos Ai, corelo, hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tempo na bunda e joga pra dentro Esse é, esse é meu marrento, esse é, esse é meu marrento Esse é, esse é meu marrento, esse é, esse é meu marrento Dave, 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 meu marrento, Dave, Dave, meu marrento Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tempo na bunda e joga lá dentro Esse é, esse é meu marrento, esse é, esse é meu marrento Esse é, esse é meu marrento, esse é, esse é meu marrento Dave, Dave, meu marrento, Dave, Dave, meu marrento Posturado, bigode fino, só paga quase duzentos Ai, corelo, hoje quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tempo na bunda e joga lá dentro Ele, 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 calou o fico E sempre, sempre o marido Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vale a pena lembrar, né? EJ, nem precisa mais ou não Sejam pagas Galatas Nem melhor, nem pior, o diferenciado Foi pra tocar nos paredons e toda errada moça Vai entrar na tua mente te fazendo delirar Bate a bunda, bunda, bate, vou provar que a ideia é pão Quero ver o popô grandão mexendo até de manhã Hoje a fada mostra que quem tá no controle da situação Sou ele Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Pega no beat, cachorro, safado, cara O famoso mundo, onde tudo é nenhuma Foi pra tocar nos paredons e toda errada moça Vai entrar na tua mente te fazendo delirar Bate a bunda, bunda, bate, vou provar que a ideia é pão Quero ver o popô grandão mexendo até de manhã Hoje a fada mostra que quem tá no controle da situação Sou ele Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Vai mexer na borda, não é isso, todo o papo Pega no beat, cachorro, safado, cara O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E os mortos não falam Jonatas Kep, o número 1 de Recife O estrada chegou, é o Cleitita Ha ha ha, teve o Zé Oxe, é só isso a minha parte Antônio oficial, dá o play na puta Eu sou o dono do caminho, porra É o meu chat Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consigo ficar longe dessa assurrada Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapão viciado perdido na rava safada Malho Você sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa assurrada Toda raiva passa, sempre brota a legada Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada pra sentada da donzela Que tá insistindo na minha cara Sempre quer jogar na minha cara Sempre quer jogar no gado Segura, dois, casalela Completamente viciado na rava faldela Não quero mais nada pra sentada da donzela Que tá insistindo na favela É ... Deu minha vida nessa Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consegui ficar longe dessa sujada Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapel viciado perdido na água safada Maldito Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consegui ficar longe dessa sujada Toda raiva passa, sempre brota a legada Simplesmente um rapel viciado perdido na água dela Não quero mais nada, só sentada da donzela E tá digitando na padela É bom, sempre quer jogar na minha cara Cara, cara, cara Sempre quer jogar no gato, gato, gato Segura a mão, sempre quer jogar na minha cara Segura a mão, sempre quer jogar no gato, 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 gato Jonatas Kepio número 1 de Recife E aí Obrigado.